Existem alguns pontos que eu preciso deixar claro antes de nós começarmos o tutorial. O primeiro deles é que há uma integração muito forte entre o sala de aula, o Classroom, e os serviços do Google. Você, por exemplo, vai guardar materiais seus e dos alunos no Google Drive. O Google Agenda vai ser usado automaticamente para marcar as datas de entregas das tarefas. E antes que você me pergunte, sim, alunos e professores precisam ter uma conta do Google para usar o Classroom, para usar o Sala de Aula. Eu não vejo isso como um grande problema porque muita gente, eu diria que a maioria das pessoas, tem uma conta no Gmail. Agora, se você vai usar o Classroom na sua escola ou universidade, é preciso que a escola ou universidade tenha uma conta do G Suite for Education. O lado positivo é que é gratuito, então fale com a administração da sua escola ou universidade para saber se eles já não estão usando, para que você use o sistema dentro do G Suite for Education. E se não estiverem utilizando, peça a administração para se cadastrar. É um processo que pode ser feito online e há um link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vou começar o tutorial do ponto de vista do professor que está criando uma sala de aula para os seus alunos. Então, visite http...classroom.google.com Você vai precisar, conforme eu mencionei, de uma conta do Google, Gmail ou uma conta dentro do G Suite for Education. Clique no canto superior direito no sinal de adição e escolha a opção Criar Sala de Aula. A primeira mensagem que vai aparecer se você não utilizou uma conta do G Suite for Education é que você precisa ter esse serviço instalado para o caso de querer usar o Classroom na sua escola ou universidade. E só para não ter confusão, Classroom é o nome do serviço em inglês, Sala de Aula é o nome do serviço em português. É a mesma coisa quando eu falar Classroom ou Sala de Aula, estou falando a mesma coisa. Eu vou usar como exemplo o meu grupo de estudos online, GEL, e vou chamar essa turma de GEL1. Os outros itens não são obrigatórios e você pode editar todos esses itens, inclusive o nome da turma, num segundo momento. Daqui a pouco você vai ver onde é possível fazer isso aqui no tutorial. A primeira aba da sua sala de aula é o mural. É aqui que vão estar todas as informações, comunicados e tudo mais. Funciona mais ou menos como uma timeline do Facebook ou outras redes sociais. No topo nós temos um banner, você pode mudar a imagem, escolhendo uma imagem da galeria do Google ou fazer um upload da sua própria imagem. Do lado esquerdo, abaixo do nome da sala de aula, nós temos um código. Se você enviar esse código para uma pessoa, ela vai poder se inscrever nessa turma. Eu prefiro fazer as inscrições por e-mail, convidar as pessoas por e-mail. Não existe certo e errado aqui, é uma decisão que eu tomei. As minhas turmas são pequenas, é fácil administrar dessa forma, então eu mando o e-mail para todo mundo depois que foi feito o pagamento e convido todos para a sala de aula. Quando chegar a hora das configurações da sala de aula, você vai perceber como é possível desligar esse código e convidar pessoas por e-mail. Logo abaixo, na timeline, você pode colocar algum recado, pode também anexar arquivos e você pode programar aquilo para aparecer numa determinada data, salvar como um rascunho ou publicar naquele momento. O último item na aba mural é uma caixinha que fica ao lado esquerdo da timeline e ali vão aparecer as atividades que você vai criando para os alunos. Vamos saltar para a aba pessoas. No topo, você vai ver os professores. Pode existir mais de um professor para uma aula e logo abaixo, os alunos. É por aqui que eu prefiro fazer os convites. Basta colocar o e-mail de cada aluno e enviar esse convite. O aluno tem que aceitar o convite, ele não vai aparecer aqui automaticamente. E uma vez que ele aceitou o convite, ele se torna aluno e você pode gerenciar, até excluir ele da sala, se for necessário. O tutorial de hoje é o ponto de vista do professor. No próximo vídeo, eu vou mostrar o ponto de vista do aluno, como o aluno usa o Google Classroom. Aproveite esse momento e inscreva-se no canal para acompanhar o próximo vídeo e todo o conteúdo que eu publico várias vezes por semana. Vamos agora à aba atividades e é aqui que você pode programar todas as aulas. Você pode até programar aulas para aparecerem no futuro e conteúdos que você quer ir colocando manualmente. Dê uma olhada primeiro. No topo, você vai ver um link para o Google Agenda. E entrando no seu Google Agenda, você vai perceber que foi criada uma agenda especial para aquela turma. É ali que vão aparecer as datas das atividades que você programou. No topo, também, você vai encontrar um link para o seu Google Drive. O Google Classroom cria uma pasta chamada Classroom. E dentro dessa pasta, subpastas, são as salas de aula, onde ficará guardado todo o material que você enviar para os alunos e material que os alunos te enviaram via Google Classroom. E aqui eu faço uma pausa para mostrar a importância da escola ou da universidade ter uma conta do G Suite for Education. Se você ativar o Google Sala de Aula na sua conta pessoal do Google, ele vai ficar com todos os arquivos na sua conta pessoal. O G Suite for Education é um sistema que abrange todas as pessoas, professores e alunos daquela escola. Então, o Google Drive é do G Suite. O Google Classroom, Google Sala de Aula, está vinculado ao G Suite. E a universidade ou escola pode gerenciar todo o conteúdo armazenado e todas as salas de aula. É por isso que é muito importante que a instituição de ensino ative o G Suite for Education. No botão criar, você vai encontrar a possibilidade de montar tópicos ou adicionar documentos. Eu gosto dos tópicos separados por aula. Não tem certo e errado aqui. Bonte da forma como você quiser. Eu prefiro dessa forma porque é mais fácil de me organizar. O meu grupo de estudos online começa com uma aula opcional de Trello para quem não conhece a ferramenta. Então, eu deixo ela separada. A aula de Trello e depois as outras sessões que são para todos. Mas, organiza da forma como você achar melhor. E claro, você pode também reordenar todos esses tópicos e todas as atividades que estão dentro dos tópicos. Então, vamos criar mais conteúdo para colocar dentro desses tópicos. No botão criar, existe a opção atividade. Aqui, eu estou criando uma atividade externa, pedindo para as pessoas criarem uma conta no serviço Trello. Ou seja, nada vai ser guardado dentro do Google Drive. É uma ação externa que o aluno depois vai ter que clicar em um botão e dizer que concluiu e essa informação vai chegar para mim. E aí, eu posso ir lá e descobrir se ele criou ou não a conta no Trello. A outra possibilidade é criar atividades que vão ser guardadas dentro do Google Drive. Por exemplo, você pode criar um Google Docs que vai ter uma pergunta e a resposta vai ser escrita dentro desse Google Docs. E isso vai ser guardado dentro do Google Drive que é vinculado àquela sala de aula. Independente do tipo de atividade, do lado direito você vai ver uma barra cheia de possibilidades. Você vai poder ali definir uma nota máxima para aquela atividade ou se aquela atividade não vai ter nota. Você pode até mudar o tópico daquela atividade. Pode fazer isso também lá na página principal de atividades, mas ali você já pode escolher qual dos tópicos àquela atividade pertence. E pode programar, salvar ou publicar aquela atividade e o aluno vai ver isso lá na timeline. Os tipos de atividades são muito variados. Você pode incluir algo que já está dentro do seu Google Docs, inclusive algo de uma antiga turma, ou criar algo novo. Aqui no exemplo, eu estou criando algo a partir de um Google Docs vazio. Criando um Google Docs que será um material que eu vou disponibilizar para os meus alunos. Esse documento vai ficar na pasta da turma e eu vou deixar ele como rascunho aqui na aba de atividades. Ou seja, ninguém vai ver esse documento. Eu vou deixar também a parte de tópicos sem seleção, para que você perceba a movimentação que pode ser feita na página principal de atividades. E finalmente, se você quiser, você pode programar uma atividade para aparecer em uma determinada data e hora. Se você tem suas turmas bem organizadas, cronograma bem organizado, é interessante fazer isso no começo, nos primeiros dias de aula, porque aí tudo vai aparecendo na data correta. Eu prefiro algo mais formatado para a realidade de cada uma das minhas turmas, então eu raramente programo atividades para os meus grupos de estudo online. É antigo na casa, o conteúdo que eu produzo tem sido útil para você. Que tal fazer parte do Clube do Café? Você ajuda na manutenção do canal e ainda recebe mais conteúdo extra, como as lives exclusivas. Assim que um aluno aceita a inscrição em uma sala de aula, ele pode escrever no mural e você vai ver esse aluno lá na aba de pessoas. E você pode gerenciar esse aluno, inclusive excluindo ele da sala de aula. Na aba Notas, você pode trabalhar com as notas, mas dá para fazer várias coisas aqui. Você pode interagir com os alunos, ver as mensagens privadas que ele te enviou, responder essas mensagens, incluir a nota, dar ali os parabéns se ele tirou nota máxima. Enfim, é o local onde você vai lidar com cada um dos seus alunos. Dependendo do tamanho da sua turma, você vai querer trabalhar com algumas configurações. Por exemplo, ali na Timeline, na aba Mural, você pode pegar uma das suas mensagens e movê-la para o topo para que ela fique em destaque. Basta clicar nos três pontos daquela mensagem e escolher a sua opção para mover para o topo. Outras configurações estão na engrenagem que aparece no canto superior direito da tela. Ali você vai ver o nome da turma e os outros itens e você pode editar todos eles a qualquer momento. Logo abaixo, na caixa geral, existem outras opções. Por exemplo, é aqui que eu desabilito o código das minhas turmas. Ele não vai aparecer lá na página principal. Você pode também definir aqui o que é que você quer que apareça ou não no mural. E também o cálculo das notas e se as notas finais vão aparecer para os seus alunos. Existem vários outros detalhes e dicas. Por exemplo, você pode anexar um Google Forms. Tem vídeo aqui no canal, tutorial completo do Google Forms. Você pode ter esse Google Forms na última aula da sua turma para que os alunos avaliem o trabalho que foi realizado. O Google Forms também pode ser prova. Dê uma olhada no tutorial. É bem completo o Google Forms. São muitas outras coisas que podem ser feitas no Google Sala de Aula. Inscreva-se no canal para acompanhar novas dicas a respeito do Sala de Aula. O ponto de vista do aluno, que é o próximo vídeo. Enfim, todo o conteúdo que eu publico várias vezes por semana. Um grande abraço e até o próximo. E aí Obrigado.